Tuxdu versão 1. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo. Hoje vou compartilhar um sistema operacional chamado Tuxdu OS versão 1. Antes de falar desse sistema aqui, gostaria de só comentar rapidamente, tem um sistema que foi recomendado pelo Falcon. O Falcon, agradeço a recomendação, tem outras recomendações, também estão anotadas aqui, de todas as pessoas, assim então, eu estou usando esse sistema aqui essa semana, usei o Tuxdu, estou usando, mas era para eu utilizar esse daqui, EXTICS ou XTICS, é um sistema operacional também em Linux, e baseado, pelo que eu entendi, ele tem uma versão, acho que a versão principal dele é baseada no DIP, aquela versão chinesa do sistema operacional, mas ele não ele funcionou, instalou, a interface do DIP está linda, está muito bonita, tanto que vou até pegar uma versão do DIP para instalar futuramente, para ver como que está, achei bem interessante, está diferente, fazia tempo que eu não utilizava. Enfim, eu utilizei, eu tentei instalar, aliás, eu instalei umas duas vezes, deu alguns problemas no sistema, entre eles aqui, na parte de instalação, ele pergunta, é um instalador um pouco diferente, então, ele pergunta lá se você quer instalar o driver proprietário ou não, eu coloquei que sim, em duas tentativas, eu tentei umas três vezes, ele fala que instala, mas não instala, quando você vai utilizar o sistema, você percebe que não está instalado o driver proprietário, aí depois eu tentei instalar manualmente e deu alguns erros, acabou quebrando o sistema, está meio estranho, ele tem uma outra versão que vem com a interface gráfica do KDE, acho que aí já não é baseado no DIP, então, não cheguei a utilizar ela para ver em qual sistema, será que é uma versão do Debian, do Ubuntu, não sei dizer, então as duas principais seriam essa, a principal seria a com o DIP, pelo que eu vi aqui no site, então Falcon, agradeço a recomendação aí, o sistema está bonito, ele instala, se você não faz conta de um sistema que utiliza um driver proprietário, mas tudo bem, mas o repositório dele é diferente, eu acho que até o repositório, ele utiliza o repositório do DIP, que é lá da China, então algumas vezes eu percebi que para instalar pacotes demora muito, outras vezes rápido, depende da conexão, depende de como que está, acho que o tráfego de rede, não sei, então nem sempre é rápido, então eu percebi que ele, acho que ele é um sistema, o que eu poderia dizer desse sistema aqui, pelo que eu dei uma pesquisada dele aqui, é a pessoa que disponibiliza esses sistemas aqui, ele visa pegar o sistema e dar um trato nele, deixar ele o mais fácil possível para o usuário final utilizar, ele faz alguns ajustes aí, deixando cada vez, a intenção é deixar o sistema mais fácil do que já vem normalmente para um usuário, então é facilitar a vida do usuário, no entanto, aqui comigo não deu certo, e a versão do DIP, não sei se é a mais atual, é essa mesmo, mas ele é baseado no Debian 10, então é um pouco diferente, os pacotes não são tão novos assim como o da versão do Debian 11, é um pouco mais antigo, no entanto, funcionam bem também, questão aqui que está dando algum conflito aí com o driver proprietário, não era para dar, mas está sim aqui no sistema, então ele fala que tem a versão com plasma e tem a versão aqui com DIP, eu acho que essa aqui seria a principal, ele fala um pouco aqui no site sobre o sistema e tal, então tentei aí, eu acho que eu já tinha utilizado, não sei se eu utilizei esse sistema ou usei um parecido com ele, o nome é familiar, enfim, não sei de que país que é a pessoa que disponibiliza ele, tem alguns posts aí, tem um pessoal falando, dando umas dicas, algumas pessoas conseguiram instalar, algumas tiveram problemas e tal, então tem um contato, download, tem um, ele vem com, a versão do KDE Plasma vem com um programa aí para usar recursos do Android, e, mas aqui comigo não deu certo, tá, mas eu tentei, por enquanto né, quem sabe futuramente aí, uma versão mais diferente, né, eu volto a testar ele. E vamos ao sistema operacional aqui que eu sujei essa semana, o Tuxdu, Tuxdu, acho que Tux faz referência ao pinguim, né, que é o mascotinho do Linux. Bom, antes que eu me esqueça aqui, que às vezes eu esqueço, vou mostrar aqui um print que eu tirei, é do sistema Sync logo que eu instalei ele, então aqui ele dá algumas características do sistema aqui na minha máquina, a versão Tuxdu OS, versão 1, acho que é o nome da empresa aqui, a Asus Tech, ah não, ah não, isso aqui é o nome da minha placa-mãe. Ah, o Carna 515, número de pacotes 2.127, é que eu já instalei, é, mais ou menos isso daí, né, logo que eu instalei a quantidade de pacotes, alguns flatpacks que eu instalei posteriormente, né, então acho que aqui eu tirei um print já com o meu sistema praticamente já configurado para o meu uso. Ah, a interface gráfica cada é Plasma, ah, e o consumo inicial de memória RAM é em torno de 1 GB, beleza? Então, essas aqui são as características, algumas configurações aí, uns dados iniciais do sistema, vou fechar aqui, e vamos lá, né, faz então faz uma semana, ou quase uma semana que eu estou utilizando, acho que faz mais uma semana já que eu estou utilizando esse sistema, e foi tudo bem. Ah, ele é uma versão, é um sistema alemão, ele é baseado no Kubuntu, mas ele traz algumas, algumas ferramentas diferentes, e alguns ajustes para que ele funcione melhor com o hardware aqui do Tuxdu. Esse sistema aqui é lá da Alemanha, disponibilizado por um pessoal da Alemanha, e essa empresa, ela fornece hardware, notebooks, não sei se computador desktop também, Então, eles fornecem uma gama aí de produtos de hardware, já o computador pronto, né, mas eles fazem, eles trazem um hardware que funcione, que tenha a compatibilidade com o Linux. O foco deles, principal aqui, é que o hardware deles funcione com o Linux. No entanto, eles vendem máquinas também com o Windows, se a pessoa quiser, né, mas o foco principal deles aqui é o Linux. Então, por esse motivo, eles trazem um hardware personalizado para que tenha a compatibilidade aí, só em 100%, né, com os recursos do Linux, né, os periféricos, o hardware, etc. E traz algumas ferramentas também, algumas curiosidades que eu vou tentar mostrar aqui. Então, é uma empresa alemã, um sistema baseado no Kubuntu, mas com os ajustes personalizados aí para as máquinas deles. Mas você pode usar na sua máquina também, o sistema aqui é gratuito, você pode baixar e instalar na sua máquina para utilizar. É gratuito. E aqui, então, ele fala um pouco do sistema, parte de hardware deles, tem bastante informação, achei que esclarece bem aqui, achei bacana as informações que colocou no site. Tira bastante dúvidas aí para quem, né, quiser conhecer o sistema. Principalmente para quem não conhece Linux. Exclusivo, o Hintori falou aqui, a Linux Experiência, ele tem parte de suporte também. Tem um suporte gratuito, acho que é para, você pode usar o suporte, acho que é para algumas ferramentas próprias deles, talvez tenha suporte aí, algumas. Eu não vi a questão de suporte aqui no site, para não falar besteira. Tem uma parte de suporte aqui para empresas, até 10 máquinas tem um valor e tal, mas depois tem o suporte para usuário comum, acho que algumas coisas são gratuitas. Mas tem uma parte aí que é paga, então, eles fornecem um tipo de suporte personalizado. Hardware feito sob medida, que eu comentei agora, né. Então, aqui ele tem um, acho que eles fornecem desktop também, né, desktop e tem um notebook. Tanto AMD quanto Intel, aí só você, segundo o site eles fornecem todos os, ambos os dois aí, que é o Intel e AMD. Para, tanto o computador mais simples, até o computador mais potente aí para jogos ou para empresas. Então, ele fala que é individualmente configurável, dois a cinco anos de garantia, acho que isso aqui, ah, isso aqui são em relação às peças do hardware. Então, qualidade, né. O hardware, geralmente, é bom, né, qualidade. Pelo menos, nas minhas experiências com o hardware que eu comprei até hoje. O pessoal fala bastante mal daquela, de uma empresa aqui do Brasil, que é a... Ah, caramba, como que chama? O pessoal fala, mete o pau neles, né. A antiga CCE, esqueci o nome agora. Vou falar mal dos outros aí. Ó, vou falar mal dos outros. Então, envio grátis para toda a Europa. Também disponível Microsoft Windows. Se você quiser Windows. Então, quer dizer, pode ver, ele dá liberdade para o cliente dele, ele não força ninguém. A utilizar. Então, eles fornecem o hardware deles com o TuxDuo. Mas, tem até aqui no site, tem uma parte que é as novidades, as notícias recentes sobre o sistema e tal. E eles falam que se você quiser instalar a Manjaro, o Art Linux, também ele tem uma boa compatibilidade. Dá um esclarecimento aí. Caso você não queira... Caso o cliente deles não queira utilizar o TuxDuo na máquina. O sistema deles. Então, eles não tentam prender, obrigar ninguém a ficar com o sistema deles. Já é interessante esse tipo de pensamento. Então, abordagem. Linux em primeiro lugar. O desenvolvimento interno. Então, como eu falei aqui, o hardware deles é prima pelo Linux, né. Em primeiro lugar. Depois, para a compatibilidade com o Windows. Mas, o Windows, geralmente, tem compatibilidade com todos os hardwares, né. Eu acredito que vai ter problema para quem quiser instalar o Windows nesses hardware deles. Tem a marca, Linux em primeiro lugar, papapá. Ecossistema TuxDuo. Aqui, então, é um programa de ferramentas. Controle de... Centro de controle do TuxDuo. Que eu vou mostrar um pouquinho dele aqui. E é isso. Eu separei algumas páginas aqui. Eu achei algumas partes interessantes. Deixa eu ver aqui. Por que devo comprar o TuxDuo Computers? Bom, aqui ele fala algumas razões para você utilizar a máquina deles. Doze razões para computadores TuxDuo. Compatível com o Linux, configurável. Paixão para Linux, para quem gosta. Pronto para usar. No local de desenvolvimento. TuxDuo OS é o sistema deles. Do hardware. Serviços em nuvem. Webify. O que é isso aqui? Com a nossa instalação totalmente atomizada, você pode restaurar facilmente o seu sistema. Mas eu não sei. Agora, a questão de restauração. Não cheguei a utilizar esse recurso aqui. Para mim, eu estou usando aqui como se fosse um kubuntu, mas com algumas personalizações e tal. Não vi nada. Eu instalei em EXT4. Eu não sei se ele vem com o snapshot já ativo. Se instalar em BTRFS para fazer a restauração. Então, não sei dizer aqui. Agora, a questão de restaurar. Só de se restaurar em nuvem. Não sei dizer se Webify. Deve ser em nuvem. Tem uma nuvenzinha aqui. Suporte alemão. Então, ele dá um suporte aí. Na Europa, a entrega é gratuita. Você mora no Brasil, você tem que pagar o correio. Alemão. Proteção de dados. Então, aqui tem uma política. A proteção de dados aqui, ela é conforme as leis lá da Alemanha. Até 5 anos de garantia. Montado na Alemanha. E é isso aí. São algumas características aí que... Para incentivar o usuário, ou cliente, ou usuário a utilizar o sistema ou o hardware deles. Atualização legal para uso estacionário. Aqui, então, ele fala de um recurso que eu não sabia da existência. Tuxto Aquarius. Então, esse Tuxto Aquarius é um sistema de resfriamento, a água, para notebook. Eu já vi para hardware, para desktop, tem uns com água, nitrogênio. Né? Um negócio louco aí. Lava vulcânica. Lava vulcânica. Resfria. É bom. Resfresca bastante. Tuxto Aquarius. Então, ele tem um sistema de controlamento de refrigeração à água. Aqui tem um vídeo no canal, para quem quiser dar uma olhada. Achei interessante. Ele tem um notebook, né? E aí, atrás dele, tem algumas entradas diferentes. Então, não sei se isso é exclusivo deles, né? Então, existe um aparelhinho que você coloca ao lado do seu notebook. Parece um modem da internet. E nele, você coloca um... Ele tem um componente que você abre ele. Aí, você enche de água. Pelo que eu vi, é água, né? Tem um vidrinho lá. Ele coloca. E coloca água nesse componente. E nesse componente, ele tem um fio que você liga atrás do notebook. São dois fios. Então, eu acho que um é para entrar e o outro é para sair a água. Então, você conecta nele. Aí, você abre esse aplicativo que eu já vou mostrar aí do Tuxto. Aí, liga o aparelho. Conecta ele. E aí, ele vai encher as tubulações do notebook de água. Vai preencher. Aí, no painelzinho lá, mostra que ele encheu 100%. A partir disso, você pode desconectá-la. Desconectar do centro de controle. Aí, você desconecta os cabos de trás do notebook. Ele até passa um paninho, um papel lá atrás. Se tiver alguma gota de água e tal. Aí, ele fecha. E pronto. O notebook é refrigerado a água. É que os notebooks, se você abrir, tem uns caninhos lá de refrigeração. Mas, geralmente, é a ar, né? É uns cabos, uns tubos de cobre. Nesse daí, eu acho que além de... Não sei se deve ser ar também, mas também tem esse adicional a água. Então, tem esse aparelhinho aí, que é um recurso que essa empresa traz. Mas aí, esse notebook... É, você não precisa ficar ligado o aparelho diretamente. Você só vai ligar ele pra encher a tubulação de água e pronto. Não precisa... Aí, você pode pegar seu notebook e levar pra outro lugar e tal. Não precisa levar aquele aparelho junto. É só pra você carregar ele. Encher de água. Não é como se fosse reabastecer o radiador do seu carro. Mas, no caso, o notebook, né? Então, deve ter... Aí, acho que isso daí ajuda a refrigerar melhor e ter um melhor desempenho de hardware. Apesar que lá na Europa já é mais frio. Não é tanto calor, né? Se você pegar um computador lá na... Ligar um computador no Nordeste do Brasil, que é calor pra caramba. Aí, já precisaria de um sistema desse, né? Ou então, um sistema... Um pouco até mais que água, né? Colocar gelo. Tanto quente que é. E é isso. Ele fala um pouquinho aí desse... Mostra o programa aqui, configurando o aparelho. É uma curiosidade, né? E aqui ele fala um pouco sobre o sistema profissional. Pouco não. Fala até bastante, né? Sobre os recursos, os programas que você pode, tá? As vantagens e desvantagens. Os programas que ele tem. Acessibilidade aí. E, por fim, aqui na Nestor Watch, fala um pouquinho do sistema. Não sei desde quando que vem. Esse sistema aqui não fala... No site eu não vi nada a respeito. Desde quando que ele existe. Então, fala aqui a última atualização. 30 de janeiro de 2023. É bem recente. Então, é um sistema baseado no Linux. Debian, Ubuntu, pra ser mais exato, o único Ubuntu. Origem Alemanha. Arquitetura 64. Interface KDE. Iniciantes, sala de trabalho. Meio vivo. Popularidade nos últimos seis meses. Posição 166. Na última semana, 107. E aqui embaixo fala um pouco. Tem algumas reviews dos usuários. Tem 10 reviews. A nota média dele é 8.9. Eu li as três últimas aqui. Então, esse último aqui, ele dá nota 2. Fala que tá com problema nas atualizações. Sistema travando. Comigo não deu nenhum problema relativo a isso. Pra mim, os problemas e os pontos fortes aqui. É como se eu estivesse utilizando uma versão do Ubuntu. Eu usei as versões mais recentes do Ubuntu. Não, mas... Não as mais recentes. A 2204. Eu utilizei, praticamente, acho que todas. E... O que muda nelas, o que eu achei assim, de maneira geral. Eu falo que foi a interface gráfica. No caso desse aqui também. Interface gráfica e alguns ajustes que o pessoal do TuxDoo fez aqui no sistema. Então, não travou. Não deu... Não deu B.O. aqui. Depois tem outros reviews aqui. Aqui o pessoal já nota 10 e nota 10. Ele fala aqui de alguns sistemas. Esse aqui já fala até de umas empresas que fornecem, né? Tem umas empresas de hardware ou então de software que costumam fornecer um sistema Linux. Eles agregam um sistema, uma versão personalizada pra empresa deles, como no caso do TuxDoo. Ele fala, até cita aqui o Linux FX. Ele falou mal aqui, Luan. Mas aí é opinião, né? Opinião é opinião. O Linux FX é um sistema aqui do Brasil. Aquele que traz uma interface semelhante ao Windows. Faz tempo que eu não uso. Preciso marcar aqui pra... Vou usar uma versão nova, mais atual dele aqui. Pra ver como que tá. Ele fala... Ressalta uns pontos aí, as opiniões dele. A respeito disso. E... É isso. Agora vamos ao sistema. O sistema... A imagem de instalação que eu utilizei é essa aqui. TuxDoo OS 1. Ela é do dia 31 de janeiro de 2022. É justamente o que fala na DistroWart. Então, aqui eu tô com a interface gráfica do KDE. Eu deixei... Ele vem com algumas personalizações. Até o menu e tal. Tudo personalizadinho aí do TuxDoo. Aqui é uma ferramenta dele. Esse X aqui. É a central... De controle do TuxDoo. Então, eu deixei as personalizações que vieram com o sistema. Tem aqui o papel de parede. Pode ver que tem até a personalização aqui. O ZX. Se eu vir aqui em... Configurar papel de parede. Tem alguns papéis de parede próprios do TuxDoo. E outros que já são do KDE Plasma. E... São bonitos. Os programas que vieram com ele. São programas conhecidos aí. Pra quem utiliza Linux. Programas... O diferente mesmo que eu vi aqui. Foi a central de controle dele. Demais... O menu também é diferente. Um pouquinho diferente. Talvez eles fizeram algumas modificações nesse menu aqui. Aqui, ó. Favoritos. Aqui, ó. Tem um símbolo do TuxDoo. Favoritos. Todos os aplicativos. Ciências e matemática. Configurações. Instalei o driver proprietário. As... A versão... As versões que o Ubuntu mais recente está utilizando. A versão LTS. Desenvolvimento. Educação. Escritório. Gráficos. Internet. Jogos. Multimídia. E... Vamos lá. Sistema. Aqui o controle. Centro de controle do TuxDoo. Então, essa aqui é a central de controle. Ele traz algumas ferramentas pra você otimizar. Fazer alguma manutenção no sistema. Aqui em cima tem o dashboard. Vamos lá. Esse aqui que eu estou usando agora. System Monitor. Aqui é pra... Aqui ele está gerenciando a frequência. Monitorando o meu processador. Dá pra fazer alguma coisa aqui? Acho que não. Eu acho que não. Ele não está reconhecendo o meu... O meu fã... O... Aventoinha, né? Do meu... E o outro é CPU Tempo. Então, esses recursos aqui... Acho que eles vão ser ativados dependendo do hardware que você está utilizando. Aqui embaixo, Profile. Então, o meu sistema está em português. Mas essa parte aqui ele não traduziu pra... Português. Está em inglês aqui. O sistema está em português. Aqui eu não ativei em nada. Não mexi. Isso aqui... Acho que aqui é pra ativar a performance total. No hardware. Melhorar a performance. Talvez esses recursos funcionem melhor com o hardware deles, né? Cool. Embrace. Aqui eu acho que é pra controle de... 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 Resfriamento, né? Economia de energia. Tux do default... De... Que que seria isso aqui? Ah, isso aqui. Ah, aqui eu acho que é pra configurar consumo de energia, né? Eu acho que é mais pra notebook. E aí você pode personalizar aí um... De um jeito que for melhor pra você aqui. Acho que nessa opção. Mas tem outra... Voltando aqui em cima. Aqui embaixo. Aqui é o presente. Customizar. E em uso no momento. Estou usando a... Padrão. Ah, então está todos os tipos de configurações possíveis aqui. Aqui algumas ferramentas. Acho que aqui é pra... Encriptar. Password e tal. Aqui shutdown timer. Aqui já veio um... Programinha pra você configurar o computador pra desligar. Bacana. Escolher a hora, minuto. Não cheguei a testar. Eu costumo fazer isso pelo terminal. No comando, né? Mas então traz essa ferramenta pra você programar o sistema pra desligar. E são... A questão de ferramentas é isso nessa parte. Aqui aquálise. Aqui é aquilo que eu mostrei lá no site. Onde ele vai conectar. Ele está procurando pelo dispositivo. Aquele dispositivo ele conecta via bluetooth. E aí ele vai... Você pode configurar ele e fazer aquele... Aquela... Adicionar a refrigeração à água e monitorar por aqui. No meu caso ele vai ficar procurando aqui e vai falar quem não achou. Então aqui seria algo... A própria aí do TuxDuo. E aqui que seriam. Vamos ver. Aqui o nome. Descrição. Ativar. Bateria. Display. Performance. Aqui eu posso ativar, desativar. Algumas partes. Aumentar. Aumentar. A frequência do meu. Do meu processador. Eu não mexi em nada aqui. Essas coisas são bem delicadas. Mexi nessa parte aí do funcionamento do processador. Tem que saber o que está fazendo. Senão você pode dar pau aqui. E... Aqui é a parte de gerenciamento de energia. Aqui... O que é isso aqui? Essa aqui é... Eu coloquei em alemão eu acho. Vou voltar aqui. Como o sistema é alemão. Tem uma opção aqui. Tem inglês e alemão. E aqui. Settings. Configurar. Global. Profile. Ah, então é tudo em relação aqui. Para ativar as configurações de hardware. Aqui para mudar o tema. Está light. Posso colocar dark. E light de novo. E aqui suporte. Acho que ele vai abrir uma página da internet. Não. Até o telefone deles aqui. Você pode contratar o suporte. Aí o diagnóstico e tal. Acho que aí eles vão te dar uma senha. Um número. Um código aí para você. Conectar ao suporte deles. Suporte remoto. E aqui é para fazer a restauração do sistema. Então, né. Mas não usei. E não precisei. E nem pretendo precisar disso. Mas é interessante testar, né. Porque se um dia precisar. Mas geralmente a gente... Quando a gente testa. Ele funciona. Mas na hora que precisa. Não funciona. Tem essa também. O bom é não precisar. Muito interessante. Tem recurso aí de restauração em nuvem. Não entendi muito bem como funciona isso. E aqui algumas informações. Sobre o... O central de controle do TuxDoo. A versão do... Do programa. E... Aqui... Imprint. Alguma... Ah, aqui é o endereço, telefone e tal. Beleza. Então, essa aqui é a central de controle do sistema. E... O que mais que nós temos aqui? De diferente. Tux do controle do... Ah, e tem o Tux do... Webify Creator. Aqui... Que... Esse programa aqui. Acho que é para criar uma imagem. Ah! Pô, isso aqui é o Atcher. Meu. Isso aqui é um... Deve ser um... Atcher customizado. Personalizado aí. Né? Porque, ó. Para quem já usou o Atcher, é a mesma interface. Não tem aberto. Abri agora para ver aqui. É. Aí. Um Tux do Computers. É para criar uma imagem de instalação. No seu... Pen Drive. Beleza? Aqui, ó. Notebook. PC. Mas deve ter algumas opções. Então, acho que adicionaram algumas opções diferentes aqui. Né? Além do Atcher. Não sei. Não usei para saber como é que está. E aqui, utilitários. Por fim, né? Não sei se eu pulei algum programa que eu não vi aqui. Às vezes eu pulo algum aí de diferente. Mas pelo que eu vi, é isso aí. Essas são as maiores diferenças aqui no sistema. E boa. É um sistema bacana. Som bonito. É como eu falei. É um... É como se estivesse usando uma versão do Kubuntu aí. Versão 2204. LTS. Né? Um dos problemas. Um dos bugs que tem aqui nessa versão. Não sei porque ainda continua. É com esse programa aqui. Eu não sei se eles vão descartar essa versão. Não sei o que acontece. O Plus Effects. Toda vez que ele... Eu configuro... Eu estarei a versão Debian. E toda vez que eu configuro ele para inicializar com o sistema. E toda vez que inicia... Ele inicia com o sistema. Mas eu tenho que vir aqui. Ativar e desativar. Ativar e desativar. Para ele passar a funcionar. Sendo que no Debian 11, por exemplo, não acontece isso. E com os Flatpacks também não acontece isso. Então, as versões do Ubuntu 22.04 está assim desde quando saiu. E continua. E permanece assim até agora. Não resolveram isso. Acho que o pessoal não usa muito esse Plus Effects aqui. Por isso que ainda está desse jeito. Não sei porque. No 20.04 não estava desse jeito. E é isso. O gerenciador de pacotes dele. De arquivos dele. É o Dolphin. Eu mostrei aqui. É o tema de ícones dele. É um tema semelhante ao Ubuntu. Mas com as cores deles. Pode ver que meu navegador está vermelho. Então, eles têm esse destaque na cor vermelha. Acho que é por causa da bandeira lá da Alemanha. Que é vermelho, preto e amarelo. Então, quando eu abri o TuxDoo aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Ah, ele é vermelho e preto. Mas tem algumas coisas que você abre. O Plus Effects aqui. Pode ver que é um vermelhão. Então, ele tem essas cores aqui. Algumas pastas. As pastas principais do sistema. Ele coloca assim. Duas cores. Cinza e vermelho. Aí, algumas outras pastas que eu vou criando. Elas são apenas rosas. Se eu ver aqui em músicas. Aí, ó. São assim. Os ícones. Os temas. Bonitos, né? Correto? Então, é isso. Já comeu? Eu vou fazer uma rima aqui. Deixa quieto. Então, uma excelente semana a todos nós. Mas, até uma próxima. E agradeço as pessoas que recomendaram. Agradeço ao Falcon pela recomendação do sistema. Infelizmente, não deu certo. Mas, olha. A interface do Deepin está chique. Os caras estão caprichando ainda. Na interface. Valeu? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.